Seja bem-vindo a live de recado do Edu Sabagui, galera, do recado do Anjo da Guarda. Já coloca aí embaixo, então, um oi pra que você receba o recado, seja dessa ou da próxima vez. Não se esqueça de ativar a notificação, porque todo dia eu tô fazendo live assim, pelo menos uma horinha por dia, tá? Galera, eu já queria dar um aviso, antes de tudo, que quem pediu, quem pagou a consulta da pupila no site, pode esperar que já já a gente tá resolvendo, é que tanta gente comprou, a gente até desativou, na verdade, a venda, porque foi tanta gente que comprou, mas tanta gente, e não se esqueça de conferir a loja Chama Violeta, tá? A loja Chama Violeta, ela tem vários, é a loja da caridade, primeiro que a gente deu um monte de coisa do que a gente ganha, né? Outra quantidade é usada pra manter a nossa equipe, então, confere lá, né? Tem pedras, um monte de coisa, mapa astral, agora tem o mapa astral da Jane. Bom, então é o seguinte, a regra é, vocês falam oi, eu escolho as pessoas, baseado no que os espíritos me falam, e a gente dá um recado pra vocês, é assim, e quando acabar a live, você vai lá e coloca, pô, meu recado foi isso, foi aquilo, foi bom, não foi bom, você que escreve lá a verdade, até hoje todos os recados têm sido bons, então se você escrever que não foi, eu vou achar que você não tá falando a verdade, mas tudo bem, vamos que vamos, vamos começar com, estão colocando oi, tá, Denise Módulo, Denise, faça da sua vida um momento de evolução pra você, não pense apenas nos outros, nas outras pessoas, na vida dos outros, pense na sua vida, né? Você não pode deixar você de lado por conta dos outros, não é verdade? Maria Rosângela, Maria Rosângela, Maria Rosângela, se você estiver passando por dificuldades, você tem que pedir ajuda pros outros, não tem nada demais você pedir ajuda, isso não é falta de humildade, perdão, isso não é vergonha nem nada, né? Pelo contrário, você deve pedir ajuda, porque a vida é assim, uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá mal, uma hora a gente tá, assim, ajudando os outros, outra hora a gente tá sendo ajudado, faz parte, né? Faz parte. L Pereira S, que escreveu o Lina, na verdade, ele me escreveu oi, mas tudo bem. L Pereira S, você tem que tomar cuidado nos lugares que você está indo, porque, por exemplo, você vai no local que alguém não gosta de você, tipo sogra, vizinho, etc, que tem uma pessoa ali que não gosta de você, você acaba se contaminando, porque ela fica emanando energia ruim pra você, e essa energia que ela emana, acaba te fazendo mal, entendeu? Então, assim, é recomendável que você só vá em lugares onde você, onde todo mundo gosta de você, entendeu? É isso. Deixa eu ligar o carro aqui, que tá ficando meio abafadinho aqui dentro. Tá mó frio aqui em Curitiba, mano, 16 graus. Lúcio L. Lúcio L.R.PC. Vamos ver qual é o recado do Lúcio L.R.PC. Lúcio, cuidado com as pessoas que estão à sua volta, tá? Você é muito bonzinho e acaba saindo prejudicado das histórias. Então, toma cuidado. Desconfie mais das pessoas, tenha mais cautela, entendeu? Prepare-se pras situações do dia a dia aí. Não fica confiando nos outros, não, porque é humano, vou te falar, viu? O que mais tem é humano ruim nessa terra aqui. Tá 18 graus, não 16, 18. Vai, galera, manda oi, 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 eu vou responder. Ah, tá ouvindo um setanejão aqui, né, mano? Raiz, ó. Meu olhar, ah, o seu olhar. Ó lá. Então, vamos. A Luan, a Luna.Souza. Luna.Souza. O mesmo recado do outro. Toma cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Porque o problema é o seguinte, a verdade é essa. Pra você perceber que uma pessoa não é boa, às vezes pode demorar 5 anos, 10 anos. Porque as pessoas disfarçam muito bem. Então, você tem que olhar nas pequenas coisas. E é verdade. Quem não conhece uma pessoa que achou que era assim, assado, assado, de repente, tudo mudou. Não é que tudo mudou. Ela se demonstrou quem ela era, né? Mas antes ela disfarçava muito bem. Então, você precisa identificar ela antes que isso aconteça. Entende? Então, muitas vezes eu dou esse recado pras pessoas. Tem gente que fala assim, ah, eu não sei quem que é, Eduardo. Passa um tempo. Ela vem e fala, meu, você tava certo. Agora eu descobri. Entendeu? Às vezes é assim, por exemplo, ontem, eu falei pra uma menina aí. Eu dei um recado, né, pra ela. Falando assim, ó, os espíritos estão dizendo que você tem que se distanciar de 3 pessoas. E se aproximar de uma. Aí ela falou, pô, mas eu não sei quem são. Eu falei, tem alguém que você conhece que usa drogas? Ela falou, ah, tem meu amigo de infância. Mas é ele que usa, não sou eu. Só que, meu, você não é suficiente. Porque a energia dele fica impregnada em você também. E os obsessores também. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Aí ela foi identificando e identificou todo mundo. Ah, mas são meus amigos de infância. Que amigos de infância? Como se isso importasse. Falei pra ela, eu falei assim, chega pra eles e pede 2 mil reais emprestado agora. Fala que você tá muito precisando. Vamos ver quem que vai emprestar. Entendeu? Então, assim, essa questão de amizade é muito relativa, né? Amizade, na verdade, na minha concepção, é só um jogo de interesses. E faz parte mesmo. Normal. Tô dizendo que, né? Tô dizendo que você não deva ter. Só tô dizendo que as amizades que você tenha, você entenda que elas são superficiais. E você tem que ajudar as pessoas, independente se elas são suas amigas ou não, tá? Então, vamos lá. Então, pode escrever oi, coraçãozinho. O que vocês acharem melhor pra vir no recado, tá? Pérola Negra, que mandou um coraçãozinho. Recado pra ela. Pérola Negra, sua energia tá muito estagnada. Você precisa tentar mudar de vida, entendeu? Tentar ares novos, situações novas, lugares diferentes, emprego diferente. Aí você vai caminhar melhor, entendeu? Vamos lá. Ó o André Gama, já deu o recado de ontem, André. Flávio Marfrin. Flávio, por que que não mandou coração? Brincadeira, brincadeira. Não precisa mandar coração, não. Pelo amor de Deus. Não tenho nada a conta, né? Mas eu não sou muito fã de homem, não. Flávio, cada um gosta do que quiser, né, claro? Flávio Marfim. Pare de repetir os mesmos erros, Flávio. Você tem que buscar mudança nos seus hábitos. Porque isso são muito... Isso vai acabar te perjudicando bastante, entendeu? R. Bonini. Oi, Edu, você tá obrigado, hein? Valeu, gostou do seu recado, né? Foi tudo a ver, né? Oi. Priscila, Priscilar. Priscilar. Vamos ver o recado da Priscilar. Priscilar, você tem que se apegar menos nas pessoas, tá? Você não deve, assim, criar expectativas. Ou então se apegar mesmo nos familiares, etc. Porque você acaba sofrendo, né? Então a expectativa é a base de todo sofrimento. Você alimentar coisas que podem te prejudicar, mas pra frente não são boas. Então começa a controlar suas intenções, seus pensamentos. Vou tomar um milkshake aqui, tá? Fernanda Tatiana. Ai, que gostoso. Fernanda. Hum, milkshake do Mac é bom. Fernanda Tatiana é o seguinte. Esqueci o recado dela, velho. Esqueci o recado dela, caramba. Qual que é o recado dela? Ah, é. Ajude, Fernanda. Alguém próximo de você está precisando de ajuda. Esse é o recado. Então, passe a ajudar essa pessoa, tá? Ela está precisando de você. Você não consegue identificar quem é. Às vezes eu falo isso pra pessoa, a pessoa não consegue identificar quem é. Ela vai pensando, ela vai verificar realmente a verdade. Então, fica esperta nisso, tá? Não é de oei, não. Nanda MBC. Vai o recado pra ela agora. Nanda MBC. O recado pra você é... Pare de fazer mal pra você. Isso não é bom. Entendeu? Deve ser algum hábito seu que não está muito legal, né? É... A Sandrinha já mandou tanto coração, tanta coisa que eu acho que eu vou responder a ela. Recado pra Sandrinha. E o dia que a Sandrinha falou... Nem posso falar isso. Perguntou o que ela fazia com o cara. Eu falei, mas... Aí nada. Então. A Sandrinha Oranata, ela é policial penal. Ela perguntou assim, acho que o cara tá mentindo. O que que você faz? O que que eu faço com ele? Eu falei, dá porrada nele. Mas era brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. É bom. O recado pra você, Sandrinha, é o seguinte. Eu falei, mete a arma no cara que ele vai te falar a verdade. O recado pra você é... Você é uma mulher que já se completa muito bem. Não precisa ficar preocupada com outras coisas, entendeu? Tá? Vamos lá, o próximo recado. Marcinha Kiefer. Marcinha Kiefer. Recado da Marcinha Kiefer. Enquanto eu ouço os espíritos falando, eu tô um milagre. É o recadinho do milkshake. Marcinha, não ajude as pessoas que não merecem ser ajudadas. Mas eu vou explicar por quê. Até parece meio frio essa história. Mas tem gente que só vai se mexer e crescer na vida quando as pessoas pararem de paparicarem ela. ou pararem de resolver os problemas por ela, entendeu? Por isso que é bom deixar as pessoas quebram a cara aquelas que realmente precisam, entendeu? É uma caridade que você faz pra elas, né? A mandinha aí. Daiane, recado pra Daiane. Coração amarelo. Nunca tinha visto Coração amarelo. Gostei. Recado pra ela. Daiane, trabalhe a sua espiritualidade. Você tá tendo uma oportunidade excelente na sua vida com espaço pra você colocar essa espiritualidade. Essa espiritualidade vai favorecer você demais mais pra frente. tanto nos méritos quanto nos débitos. Tanto nas coisas ruins como nas coisas boas, entendeu? Você estar espiritualizado é fantástico. Então quanto mais você puder, melhor. O cara, o segurança aqui do McDonald's fica olhando pra cá, muito engraçado. O cara fica pensando, o que esse cara tá fazendo, né? Mal ele imagina que tem quase mil pessoas ao vivo aqui. Próxima pessoa. Mariana Oronato. Mariana Oronato. Não mexa com quem você não deve. Esse é o recado deles pra você. Tá? Vai, galera. Vai mandando oi, coração, bola de boliche. O que você quiser aí, ó. O Abel mandou bola de boliche. Vou responder aí. Gabriel. Gabriel. Conte com as pessoas boas que estão ao seu lado. Não com as pessoas que assim, para pra reparar na sua volta e perceba que você tem pessoas maravilhosas do seu lado. Mas às vezes você acaba valorizando outras, entendeu? Não faça isso. Valorize as que estão do seu lado mesmo, tá? Tassiela Batista. Galera usando todos os esmites para o Cílio. Nossa, isso aqui é muito bom. Que é cheio de bolinha de chocolate. Otaciela Batista, o recado pra você é dar uma olhada nos seus hábitos porque tem coisa que você está fazendo que não é muito legal, não. O seu anjo da guarda está um pouco insatisfeito com isso. Tá bom? Sobre o sabão nem de chocolate agora. Uma delícia. Que pena. Vai, galera. Manda oi bastante oi que eu vou responder mais três pessoas. Eu tenho que ir lá buscar o pessoal. Valmaria 98. Valmaria 98. Os espíritos estão dizendo que você sempre pode contar com as pessoas da sua família. E isso é realmente importante. Parece meio besta falar isso, mas é sempre bom você refletir nisso porque às vezes você pensa que você está sozinho e tal, mas você não está, tá? Maria Eu Maria Cadê? Eugênia Marciano. Ih, acho que eu dei não é ontem, cara. Mas tá bom. Você recebeu recado ontem pode mandar, ué. Não é? Vai que os espíritos querem te dar dois recados. Eu só sou o cara que está aqui passando, né? Sou o entregador tipo delivery. Ah, o recado dela no caso dela específico faço bem sem olhar a quem. Tá? Os caras colocaram até tudo quanto é figurinha aí. Camila Holtz. Camila Holtz. Eles estão falando para você buscar mais, aprender mais coisas e tudo, não deixar que sua vida passe. Tipo assim, o tempo e as coisas passem e você acaba tipo gastando tempo com deve ser tipo a coisa de Netflix, entendeu? É, coisas do gênero assim. Que são coisas legais até de você passar, mas o seu anjo aguarda que você aprenda mais coisas que você tem de se melhorar intelectualmente, obter mais conhecimento, espiritualidade também, espiritualidade é isso que eu estou falando, né? Mas é sempre importante isso, tá? E para finalizar vamos com a Yara Carolina. Antes, antes, espera aí, antes, não saiam antes do que eu falar, vamos fazer um anúncio, tá? Yara Carolina, Yara Carolina, faça o evangelho do lar na sua casa, porque obsessores estão te visitando sempre, tá? Galera, eu vou encerrar essa live aqui hoje, mas amanhã eu vou fazer mais uma live. Então, quando eu encerrar, eu quero que você faça duas coisas. Vai lá, ativa a notificação no sininho para você receber a notificação outra vez que eu fizer live. E também, vai aqui embaixo e escreve o que você achou do recado que você recebeu hoje, tá bom? Amanhã eu vou fazer de mais tempo, tá bom? Valeu, tchau.